Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 100 bolas, numeradas de 01 a 00. Tá começando o sorteio da Loto Mania, bola cinza 98, cinza 98. O sorteio tá só começando, bola amarela 62, amarela 62. Começou marcando, boa sorte, vamos seguir sorteando. Bola marrom 84, marrom número 84. Na Loto Mania você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola rosa 46, rosa número 46. Mais um número chegando, bola rosa 26, rosa 26. Foram sorteados cinco números, faltam 15, bola branca número 20, branca 20. Na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil, último sorteio da noite. Bola laranja 49, laranja número 49. Bola azul 25, azul número 25. Tá marcando, este prêmio pode sair para você. Mais um número chegando, bola azul 15, azul número 15. Amanhã às 8 da noite tem sorteio da Mega Sena. Bola rosa, aposte e boa sorte. Bola rosa 96, rosa número 96. Foram sorteados dez números, faltam dez. Você ainda tem chances. Bola cinza 68, cinza número 68. Bola laranja 79, laranja número 79. Você atenta, atento a cada detalhe. Bola rosa número 76, rosa 76. Loto Mania com três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas. Bola cinza 58, cinza número 58. Vem sorte, vem sorte. Bola verde 03, verde 03. Foram sorteados 15 números, faltam cinco. Bola laranja 89, laranja número 89. Calma, você ainda tem chances. Bola marrom 14, marrom número 14. Já foram realizados os sorteios da quina do Super 7 e da dupla Sena. Agora Loto Mania, bola azul 65, azul número 65. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola azul 85, azul 85. A nossa transmissão ao vivo, direto do Espaço da Sorte em São Paulo. O vigésimo e último número da Loto Mania, bola azul 75. Azul número 75. As 20 dezenas sorteadas na Loto Mania foram... Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br Vamos lá. Obrigado.